Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a Cleusa. Pessoal, hoje eu vou fazer marmita com meu marido. Agora são 5 horas da manhã, eu levantei 4 e meia, mas enquanto eu fiquei ajeitando as coisas, os negócios, tudo aqui no fogão a lenha aqui, já deu 5 horas, pessoal, porque é muita coisa, sabe? Quando a gente vai fazer vídeo, a gente tem que organizar muita coisa e tal, então dá um trabalhinho. Eu estou atrasada, eu vou fazer uma carne moída aqui rapidinho, fazer um feijão, ainda vou cozinhar feijão, deixei de molho na água, pra cozinhar mais rápido, ainda vou acender o fogão a lenha aqui correndo, ele tem que sair pro trabalho até 6 e meia. aí eu vou correr aqui, né, pra ver se eu dou conta, né, até antes de 6 e meia, pessoal. E aí, vou acender o fogo, vou cozinhar o feijão, já tá de molho aqui, ó, já tá de molho, aí eu cozinhar mais rápido, entendeu? Aí, eu cozinhar mais rápido, eu deixei ele de molho na água. Aí, eu vou fazer uma carninha moída e o arroz e vou ver se dá pra ir fazer o macarrão, se não dá, vai ser só isso mesmo, né? Então, é isso, pessoal, aí vocês não se esqueçam, ó, de dar aquele joinha, por favor, gente, é poucas pessoas que tá dando joinha, eu preciso joinha seus, me ajudem, tá? Dá o seu joinha, se inscreva, ativa o sininho, tá? E comenta bastante, porque eu vou gostar de ver os comentários, tá bom? Então, deixa eu correr aqui, né, porque tô atrasada. Vou cozinhar o feijão agora, já vou ter cerveja de uma vez pra ficar mais rápido, pra andar logo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. só que o alho agora é a primeira vez que eu usei a colher não coube aqui dentro não cabe e ainda tem que encher a garrafa pessoal o pessoal não dá para mostrar eu direito aí que eu tô filmando sozinha e as moças tá tudo dormindo faz acordar minha moça cedo tão cedo né gente para filmar né então tem que filmar sozinha aí não dá para mostrar direito e levantar quatro e meia acordar na júlia para mim filmar é ruim né eu gosto de fazer comida bastante pouco eu não tenho consciência ficar com aquele pouco de fogo não dá mais que tiver com pressa sem lenha sem toque ó a carne tá fritando aqui ó arroz a carne tá escuro pessoal e aí pessoal eu vou levar a panela fogo a gás ó foguei aqui deixei do jeito ó vou passar aqui para frente vou levar a panela fogo a gás a água já está fervendo lá no panela fogo a gás agora eu trouxe a garrafa para cá passar o cartel para vocês verem dê a panela fogo a gás óbola fogo ó eu vou colocar a panela fogo a gás ó eu vou começar a fazer um e-jumper e aí eu vou fazer um e aí Hum, vamos comer, ó Aí, pessoal, porque eu não gosto aqui, comer, ó o café já está prontinho já é 5,50 daqui a pouco o marido já vai levantar ainda bem que a comida já está praticamente pronta o arroz está lá no fogão a gás e feijão já pegou pressão graças a Deus rapidinho para cozinhar que eu deixei de molho já estou cozinhando ele temperado a carne moída também já está pronta vou deixar ela pegar mais uma porra aqui não vou colocar cebola e nem pimentão porque eu vou colocar comida marmita e marmita costuma azedar se colocar cebola e pimentão porque está um pouco abafado está fazendo calor então não dá certo não vai almoçar com a comida azeite então não coloque essas coisas é só o temperinho assim mesmo é ruim né porque eu costumei colocar cebola mas não tem jeito né não posso colocar carne moída ó já está secando quero secar esse caldo aqui vou fazer ela frita o Renato gosta mais de ela frita e eu não sei se eu faço frita ou cozido acho que eu vou fazer cozido porque eu não posso comer carne frita mais e daqui a pouco eu vou tirar a pressão né do feijão para ver se já está cozido aí pessoal essa semana toda eu vou ter que fazer marmita né semana toda segunda-feira né aí Renato é assim ele trabalha para muita gente tem uma semana que trabalha para uma muita gente precisando dele né ele não dá conta aí uma semana que trabalha para uma outra semana que trabalha para outra aí às vezes eu trabalho longe aí eu tenho que levar marmita entendeu aí eu não vou fazer uma verdura entendeu porque eu estou atrasada vou fazer mesmo o feijão o arroz e a carne moída que eu gosto muito estava pensando em fazer o macarrão mas não vai dar tempo porque eu fui preparando o negócio para fazer o vídeo né se acabou não vai dar tempo entendeu vou olhar para ver se o arroz está cozido dando para uma gás aí gente a garrafa de água já peguei o arroz usando fogão a gás está cozido a carne moída também já está pronta agora eu vou ver se o feijão está pronto né vou aproveitar o fogo e vou ferver um leite que tem ali Renato também pessoal é difícil ele não come de tudo entendeu é difícil assim a verdura que ele come ele não gosta ele não come ele não gosta de cenoura ele não gosta de peterraba ele não gosta de chuchu não gosta de ele comia giló agora não gosta mais teve uma época que nós tivemos tanto giló que as verduras que a gente tinha aqui na horta a gente comia era mais era quiabe e giló aí direto eu fazia não todo dia mas aí tinha vez que eu fazia quiabe tinha vez que eu fazia giló tinha vez que eu fazia tomate era assim e ele se ele comer muito direto não todo dia como eu falei não faz todo dia ele enjoa aí ele não gosta mais de giló entendeu aí é difícil fazer assim tem que saber o que faço pra ele eu não como de tudo né eu que como de tudo agora tá proibido não posso comer né pessoal aí é difícil né já saiu pressão a tonelada aqui sai a pressão rápido cai não cai não cai não cai não cai não o que está calcado mais deixar um pouco aqui até ela tomar café tá tudo aqui já tá tudo no jeito aqui o feijão tá cozido só que eu vou colocar mais um pouco de pressão só enquanto o Renato toma café ali porque pra secar o caldo fica mais grossinho eu coloquei muita água pra cozinhar de uma vez sabe quando precisa ficar trocando de água ó na água toda hora já vou colocar a marmita aqui do jeito aí eu já arrumo assim ó coloca a sacola menor a marmita aqui ó aí eu venho e coloco a marmita aí eu coloco a comida depois eu venho e coloco a outra sacola por cima viu pessoal fala comigo tô chegando aí pessoal o feijão está cozido já vou colocar aqui ó a concha do feijão que eu coloquei vou colocar o arroz e vou colocar a carne moída aí pessoal só tampar aqui já tá aqui esperando a marmita pessoal sacola menorzinha uma sacola maior caçã sacola maior eu não achei aí eu coloco a colher e coloco na bolsa cadê a garrafa do café já tá ali aí eu levo o café também pessoal vou colocar o café aqui aí eu coloco um copo também tudo no jeito aqui ó pessoal Renato já foi pro trabalho nem deu tchau pra vocês porque ele saiu nas pressas aqui porque ele tinha que pegar o vizinho ali ainda saiu com ele porque ele trabalha junto e aí já foi pegando a marmita aqui e saiu correndo nem deu tempo pra dar tchau pra vocês tá aí pessoal é eu vou ferver o leite aqui agora meu celular já tá descarregando aí já vou aproveitar vou ferver o leite aqui vai derramar tá muito cheia já agora o almoço graças a Deus já tá pronto Renato eu vou marmita só esquentar a comida pros meninos vou fazer a saladinha de couve pra nós é pra Renato não deu o tempo pra fazer aí o almoço já vai tá pronto porque hoje é dia de nós vir pra escola também então pessoal vou ficando por aqui né meu celular tá descarregando espero que vocês tenham gostado do vídeo tá e não se esqueça ó do joinha tá pessoal então é isso até o próximo vídeo tchau tchau